Mãe Em alta voz e reclama Minha vida está no fim Mãe, findou o meu sofrer Mãe, a doença não tem cura Já terminou tua madura Sei que agora vou morrer Vou para o meu Criador Meu Deus, meu Senhor Vou para o firmamento E eternamente viverei amor Pai, meu bom amigo Pai, não vale a pena chorar Porque Deus me quer levar Esta noite junto a ti Pai O mundo não é meu Pai Estive um carro só de passagem Duma tão curta viagem E o meu mundo acaba aqui Vou para o meu Criador Meu Deus, meu Senhor Meu Deus, meu Senhor Viverá em amor 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 Viverá em amor